Por que nos cultos da CCB homens e mulheres sentam separados? A prática de homens e mulheres sentarem-se separadamente nos cultos da congregação cristã no Brasil tem suas origens tanto na interpretação das escrituras quanto em questões práticas relacionadas à modéstia e à ordem nos cultos. Inicialmente, essa separação visava proporcionar maior liberdade individual e prevenir situações que pudessem comprometer a comunhão entre os fiéis, especialmente em uma igreja cheia, onde seria difícil discernir a natureza de certos contatos ou esbarrões. Com o tempo, essa prática se consolidou devido a reclamações das irmãs da igreja sobre olhares, flertes e cobiças, tanto de visitantes quanto de fiéis homens, Embora a Bíblia não especifique sobre a divisão de gêneros dentro da igreja, a decisão de manter homens e mulheres separados durante os cultos foi tomada para evitar constrangimentos e distrações durante o momento de adoração a Deus. Além disso, os cultos têm uma duração média de menos de duas horas, tornando fundamental manter o foco no culto e evitar qualquer tipo de distração que possa interferir na experiência espiritual dos fiéis. Essa separação visa promover um ambiente propício para a concentração espiritual e o respeito mútuo entre os fiéis, mesmo que possa parecer incomum para algumas pessoas. Amém. Amém. Amém.